A turma A, a Patrícia da D, que é a única, e a turma H, e a este grupo. Entra, entra, entra. São algumas pessoas que vieram, como é o caso da Catarina, que é da turma Capa, portanto, ainda é que isto seja aberto a poderá ser. Ontem, por exemplo, a Carolina da turma J, coisa que pode-se vir a trazer a meio. E eu disse logo sim, se vocês quiserem trazer pessoas, quem quiserem, eu acho que isto não se foi, isto é a que eu assisti. Portanto, há quatro alunos da turma Dino, são estes que estão aqui, que não têm aulas para vós, mas por uma questão de facilidade de horário, são eles hoje, fizeram um trabalho de saúde das crianças, muito bom, e são eles hoje os nossos entretidores. E o mais importante que lhe apresentaram, o Eduardo Sousa, que é o nosso confidencista, portanto, eu vou, eu vou já calar, eu vou secuestar e vou falar. Eu vou dar a palavra a ele, o suporte, para ele fazerem uma pequena introdução, uma pequena que, afinal, possa haver um debate e, como é habitual, nas aulas de política, tirando ideias racistas, xenófobas e homofóbicas, todas as opiniões são bem-vindas e, portanto, vocês são altos, precisam. Muito obrigado, vou dar a palavra aqui ao grupo. Vocês é pequeno ou não? Vocês é pequeno ou não? Pronto, então nós vamos começar a falar um pouco do anarquismo. A palavra anarquismo vivou de duas palavras do grego antigo, que são ano, que significa não, e arcos, que significa o verbo. Portanto, anarquismo é basicamente a recusa de qualquer direito e todo tipo de governo com os estados de primeira de uma nação e, por isto, entendo-se, todas as entidades ou pessoas que estiverem no poder em relação aos outros. O objetivo é, basicamente, através da solidariedade e da ajuda mútua, conseguir criar-se uma sociedade na qual a liberdade seja o valor central, a liberdade individual para ela, e não existiriam governadores, portanto, não existiriam hierarquias e... A deminação de uma pessoa sobre a outra seria rejeitada, porque isso significaria que, ao produzirmos todos, não teríamos todos direito a os atorir das recompensas da mesma maneira, portanto, não há ninguém acima de ninguém numa cidade anarquista. A maioria das pessoas acham que o anarquismo está associado a algo caótico, mas não é necessariamente isso. É mais uma cidade autorregulada e livre. O símbolo do anarquismo é um A rodeado, provavelmente vocês já ouviram porque está afetado em muitos sítios. E, normalmente, a coisa que se associa a esta biologia é o preto. Isto tem a ver com uma coisa que vamos falar mais ao preto, que foi o privado internacional, que, quando se dividiu, o preto ficou associado ao anarquismo e os jovens ficou associados ao outro. Nós, depois, também, enquanto fizemos o nosso trabalho, encontramos algumas coisas sobre os diferentes colégios do anarquismo e os dois principais que encontramos foi o anarcocapitalismo e o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo fala da propriedade privada, como o mercado livre pode levar à liberdade medieval, enquanto o anarcocapitalismo fala exatamente o proposto, dizendo que o coletivismo é o que leva à liberdade real e livre. Nós, depois, tivemos também a oportunidade de falar com uma pessoa que se diz anarquista, e essa pessoa disse-nos que nem o anarcocapitalismo e nem o anarcocapitalismo são geralmente considerados verdadeiros anarquismos pelos anarquistas, porque, em sua existência, acabam por ligarem a ideia da anarquiação dos Estados. Se isto faz sentido. Então, essa pessoa dividiu o anarquismo em dois correntes, que são o anarquismo insurrecionário e o anarquismo social. O anarquismo insurrecionário está associado ao terrorismo, que provavelmente vocês também associam ao anarquismo, aos atos de violência e às coisas extremas que vão para o nosso sistema, enquanto o anarquismo social é mais uma ideologia que se propaga através de conversas e de intervenções que não têm como objetivo destruir os Estados, a forma que o anarquismo insurrecionário quer fazer. Nós estamos aqui ao cabo, ao cabo, para perceber o anarquismo através dos conceitos teóricos, por isso, agora nós vamos falar de uma pessoa da história do anarquismo. Para a história do anarquismo, há dois movimentos-chave, ou dois pedidos-chave, que realmente o definem, porque são, porém, quando aquilo vem na base desses movimentos, cada é a evolução industrial e cada é a evolução para o centro. A evolução industrial tem, portanto, um período de transição entre os métodos tradicionais e a nova introdução através, por exemplo, dos mecanizados, ou das novas produções químicas, da introdução de outras máquinas que são mais eficazes para a produção em massa, e a produção em massa sendo aqui a expressão-chave da este período. Portanto, iniciou-se no Reino Unido, no final do século XVIII, que a gente deu-se até o século XIX. No momento, assim, outro movimento, o nosso sistema de produção da produção, ou seja, baseava-se na divisão de personalização do trabalho, já não era uma coisa muito mais geral. E, obviamente, aos efeitos sociais, começou-se uma alteração no poder económico e no poder político, o que, por exemplo, foi marcado pela ascensão da religiosidade, com a expansão do espaço de operários e dos movimentos, como, por exemplo, a criação de sindicatos, que foi enumerador na altura. Também ocorreu, por exemplo, o aumento dos medicamentos internacional, o que conduziu um maior processo de globalização, o que ajudou também a difundir ideias políticas do modernismo. É criticado, principalmente a experiência histórica, é criticado, principalmente, por provocar o chamado colapso ecológico para os menores superiores, ou seja, por exigir feitos secundários, como, por exemplo, a poluição, a incidência de desastres naturais e a destruição de habitados. Adicionalmente, muitos humanistas também consideram que a ética é o trabalho desse grupo que tem benefício de condições de vida e de trabalho, as classes são muito privilegiadas, nomeadamente mulheres e crianças, e que também tornou os homens em peças descartáveis, porque eram apenas meios para o final, que era o produto. O que diz respeito ao grupo de metadeados, que é a classe social que existe desde a Antiga Roma, ou seja, são pessoas pobres e sem terras, artesãos, comerciantes, modestos e tudo isso. Na teoria, era muito sincero a teoria de Karl Marx, porque passou a designar, na altura, a classe operária, ou seja, a base da construção industrial. Ou seja, e sem essa mão de obra, as nossas instituições negras nunca seriam fundamentais para a sociedade. É assim definido como a classe social sem propriedade privada, que é estudada pelo capitalismo, e que também foi capaz, portanto, da redução das nossas instituições humanas, pelo objetivo de conquistar propriedade e igualdade. E assim definia a operação das classes sociais, que é uma das grandes bases do anarquismo. que é uma das grandes bases da construção francesa, que é uma das grandes bases da construção francesa de 1789. Essa construção deu-se porque ocorreu um grande crescimento da população, que foi causado especialmente pelo aumento da esperança de vida, ou seja, havia maior propriedades cienciais. E a verdade é que o século XIX havia grande propriedade económica, mas a partir de 1770, acabou tudo por, portanto, sofrer um colapso, e, portanto, essa propriedade económica criou uma instabilidade política, porque, mais uma vez, os mais finos continuavam ter o privilégio de mantermos toda a vida computável, enquanto a resta da população não era tão presa, na vida extrema e na miséria. E, portanto, a construção foi uma fonte de inspiração para os políticos socialistas, comunistas e anarquistas que era à época, que era ainda na atualidade, apesar de todos os quais ter tido mais consequências políticas, porque depois a França acabou de ser determinada por um governo depressivo. Portanto, de mantermos algumas consensas sociais, principalmente na relação em que teve com a concepção da sociedade utópica, anarquista, e a disseminação dos ideais que alimentavam. Aquilo que todos nós já ouvimos, o lema, que é a depredade, igualdade e fraternidade, o que levou, então, uma maior visão de parte da população. Era, assim, uma revolta contra o Estado, contra a Igreja, ou seja, uma ação utilizada para que eles já tinham sufrido demais, e acabou por, então, culminar neste evento, que indicaria a história mundial, a política internacional e a concepção da sociedade. Vou só falar, mais um bocadinho, muito rapidamente, da comuna do país, que se deu mais ou menos um século depois, ou seja, entre 18 de março de 1971 e 28 de maio do mesmo ano. Ou seja, aconteceu depois da instituição da Tosséria República Francesa, em que os soldados da Guarda Nacional recuperaram a sociedade de Paris, recusando-se a reconhecer o governo francês, com o objetivo de titular um governo dependente. E, no entanto, foi um governo que recuqueu a violência, ao massacre, para o senhor silenciar os opositores. Portanto, tinha uma perspectiva extremista da sociedade, e também, por isso, que não houve um resultado e foi reprimido a 28 de maio, que sobrou cerca de 24 vezes. Agora vou falar das pessoas mais importantes no anarquismo, e a primeira a apresentar-se como sendo anarquista foi o filósofo francês Pierre Poudot. Este ideólogo nasceu de uma família extremamente pobre de bambineses, o que vai mais tarde influenciar as teorias de Fennel. Viveu entre 1809 e 1875, tendo tido contato com alguns autores importantes ligados às ideologias de esquerda, como Karl Marx e Mikhail Hakim. Todas estas vivências culminam na firme convicção que a supremacidade, uns sobre os outros, leva a uma sociedade pouco voluntária e injusta. No seu livro, O que é a propriedade, Fugnão põe a implantação de uma sociedade homogênea. organizada em pequenas comunidades que se auto-regularem. Este autor considera que o Estado exerce um controle total e absoluto sobre a rede de população, devendo por isso ser desmantelado quanto antes, de modo a restaurar a liberdade. Propõe então, em oposição à existência de leis e Estado, a criação de contratos espontâneos das comunidades, chamando-a este modelo de política. A obra de Fugnão foca, semelitariamente, em construir as relações de poder entre Estado e população e na proposição de uma sociedade sem competição ou adição. Apesar de todas estas ideias educais, este filósofo foi sempre a favor de uma transição de regimes pacíficos, ou seja, sem recurso a métodos violentos. E, para além disso, é um forte crítico do socialismo auto-vitório, mais tarde debatido nas ideias de Marx. Depois afirma que a submissão ao bem coletivo dissolva a afirmação do indivíduo. E depois temos Mikhail Bakunin. Embora o Proudhon tenha sido o primeiro ano artista, não foi mais conhecido. Bakunin foi um ativista afonso que viveu entre 1814 e 1876. Foi a cara do anarquismo do século XIX. O seu intenso radicalismo trouxe-lhe inúmeros sabores ao longo da vida, incluindo prisões e exílogos. Bakunin viveu uma luta comprometida contra o privilegio e a hierarquização social, acusando o Estado de tentar contra a natureza humana. A liberdade é encarada por este autor como uma oportunidade de cada um se desenvolver plenamente em todas as áreas da sua vida. Para atingir a liberdade, Bakunin considera então necessário que exista justiça que se traduz na igualdade de todos. Isto será atingido através da formação espontânea de grupos autodinamizados, as comunas, nos quais todas as crianças teriam as mesmas oportunidades e meios, e todos os adultos teriam acesso aos mesmos recursos. É criada assim a ideia do coletivismo, baseada no amor ao próximo e na cooperação. Este autor pressiona-se contra a religião, uma vez que a mesma não faria sentido na sociedade ideal pensada por si. Uma sociedade humana ampliada e populada por humanos. Chega mesmo a afirmar que, caso existisse um Deus, seria preciso aboí-lo. Uma das grandes divergências ideológicas com o Proudhon liga-se à promoção proposta. Enquanto Proudhon dizia que as coisas deviam ser pacíficas, Bakunin acreditava em uma promoção violenta e agressiva. O seu argumento é que, uma vez que o Estado exerce violência contra os trabalhadores, será necessária a violência para o povo. Ok, eu vou falar da Associação Internacional dos Trabalhadores, que é a Margarida Salud, e da decisão entre Marte, que houve entre Marte e Bakunin, que é um dos teoristas principais do comunismo e um dos teoristas que recebeu aqui. A Associação Internacional dos Trabalhadores, ou International Working Men's Association, foi criada em 1864 com o objetivo de defender os direitos dos operários e lutar para melhores condições e uma sociedade mais igualitária. Sendo uma organização que unia pessoas das mais diversas ideologias, claro, do aspecto socialista, existiam sempre algumas discordâncias internas. Aquela que ficou mais conhecida foi antes de Marte e Bakunin. Karl Marx assumiu um papel importante desde que se associa a esta organização e Bakunin junta-se mais tarde, em 1868, e traz consigo já um grupo de apoianos do Anarchismo. Apesar do Anarchismo e do comunismo partilharem o mesmo objetivo, ou seja, o fim do capitalismo e a erradicação do Estado, diferem nos meios para o atingir. Os comunistas propõem a criação do Estado intermédio, que serviria de ponte entre a sociedade capitalista e a sociedade sem classes. Esta seria uma ditadura voluntariado, ou seja, uma forma da população reclamar o poder, e caminhar em direção ao ideal. Os anarquistas consideram esta ideia judicial, uma vez que este Estado intermédio implicaria a continuação da escravatura da população. Acusam ainda os comunistas de se deixarem tentados pelo poder, recomendo assim a ser capitalista. Foi esta a grande história entre Marx e Bakunin, o que levou ao ano 5º Congresso da Associação. Em 1862, Marx declara que a organização deve ser apenas comunista, e, com o apoio dos seus seguidores, expulsa Bakunin e os seus apoiares. Esta decisão definitiva entre o comunismo e o anarquismo ficou conhecida, como a separação do preto enfermeiro, sendo o preto do anarquismo e o comunismo enfermeiro, e isto teve muitas repercussões tremendas ao longo do tempo. Ao passo que o comunismo cresceu e se proliferou, e toda a gente sabe porquê, o anarquismo acabou de cair praticamente em esquecimento, embora tenham sido sempre alguns escritores. Muito obrigado. Bom, quando fui convidado para vir aqui falar, entendi, ou subentendi, que iria falar sobre o anarquismo. Tanto mais que, digamos, as minhas afinidades andam um pouco pelo lado do anarquismo e do pensamento libertário. No entanto, depois disseram-me que deveria falar mais sobre as origens das correntes igualitárias e socialistas, e, eventualmente, enfim, depois dar algum tipo também de, digamos, de análise do anarquismo. Eu sou o anarquismo. Vocês sabem que a Bíblia, em poucos parágrafos, resume a criação do universo e a criação do homem. O problema é que eu não tenho essa capacidade da Bíblia. Portanto, estamos a falar praticamente de dois séculos, e em dois séculos, resumir todas as correntes políticas, radicais, contemporâneas, fica difícil, não é? Mas vou tentar fazê-lo. E, efetivamente, quando estamos a falar dessas coisas, normalmente estamos a falar de correntes igualitárias que têm uma pré-história. Na Antiguidade, houve correntes igualitárias que, no fundo, se questionavam sobre a questão do poder e da riqueza, criticavam os ricos e criticavam os detentores do poder, os reis, os monarcas, etc. E isso encontramos na Antiguidade, desde logo, em Israel, onde houve várias correntes religiosas que eram muito próximas de uma crítica radical igualitária. Várias correntes judaicas. E há quem interprete o próprio cristianismo um pouco nessa linha de ser uma corrente, ser, por um lado, obviamente, uma religião, mas tendo por base uma visão radical e igualitária em relação aos seres humanos. No entanto, obviamente, quando estamos a falar do socialismo e do comunismo e do anarquismo, estamos a falar de correntes bastante recentes, correntes que são do século XIX, não é? Mas, se formos à Revolução Inglesa, encontramos também aí correntes extremamente radicais, muito próximas daquilo que seria o anarquismo e o comunismo. E, da mesma forma, como foi dito, na própria Revolução Francesa, há correntes em raio de Sires, chamadas em raio de Sires, que vão muito além da mera crítica da monarquia absoluta e questionam, no fundo, a existência de classes dominantes, a existência de poder, a existência de riqueza ou da distribuição da riqueza nas sociedades. Mas, dificilmente podemos dizer que há um anarquismo na Antiguidade ou que há um anarquismo na Revolução Inglesa ou que há um anarquismo na Revolução Francesa, não é? Há, digamos, uma pré-história dessas coisas contemporâneas, ao longo da história, e desde logo na Antiguidade e na Idade Média, nos famosos movimentos camponeses que atravessaram a Alemanha e que puseram em xeque os proprietários rurais, a Igreja, os senhores feudais, etc. Portanto, há, ao longo da história, essa corrente subterrânea que questiona a forma como a sociedade está organizada. No entanto, para nós pensarmos em igualdade, temos de pensar no mundo contemporâneo. Era em pensar para um escravo, para uma mulher, ou para um servo, pensar em termos de igualdade. O mundo deles era um outro mundo. Era um mundo extremamente hierarquizado, extremamente dividido, onde se sobrepunha o poder que teria, ou que era visto como tendo origem divina, dos monarcas, dos próprios senhores feudais, que no fundo eram os pequenos reis no seu feudo, e de toda a classe clerical ligada à Igreja, desde logo na Europa ligada à Igreja Cristã, ligada ao Catolicismo e depois também ao Protestantismo, que eram classes superiores, que não eram questionadas, porque a visão do mundo, a cultura dominante, era uma cultura que aceitava, digamos, como um dado aceito, que o mundo se estruturaria assim, de forma piramidal, onde a igualdade era algo que só podia ser remetido para a igualdade dos filhos de Deus, e aí tem um pouco de subversivo o Cristianismo, de pensar que todos os seres humanos, homens e mulheres estrangeiros de qualquer nacionalidade, poderiam ser iguais como filhos de Deus. Daí vem essa tal relação em relação à subversão que o Cristianismo primitivo tem, em relação à sociedade dominante. No entanto, o socialismo é um produto já pós-colonção francesa, quando o mundo ocidental, como é óbvio, estamos a falar do mundo ocidental, o mundo europeu, se quisermos, foi questionado em relação à forma como se estruturava a monarquia absoluta, à existência ainda de resquícios do feudalismo, e onde as pessoas começaram a achar que poderiam ser iguais, pelo menos em direitos, que é uma parte da igualdade a essa, iguais em direitos, e na sequência da população francesa, outros processos foram se desencadeando, as ideias da população francesa foram espalhadas inclusive pelos exércitos napoleanos, como sabemos até em Portugal e Espanha, e chegámos a um outro tipo de associado, que começa a se distinguir daquela associado do passado. Um associado onde começámos a falar de cidadãos, e começámos a falar de direitos, e começámos a falar de igualdade para todos. É neste contexto que aparece o socialismo, no século XIX, e o socialismo aparece por diversas vias, entre elas pelos chamados socialistas utópicos, o Saint-Simon, o Owen, o Fourier, e há quem diga também o Perdão, e depois vai ganhando, digamos, mais definição do ponto de vista teórico, com pensadores como o Perdão e Marx. O Perdão é mais velho que Marx, mais velho de nove ou dez anos que Marx, e o Perdão era bastante conhecido na Europa antes de Marx ser conhecido. O Perdão, ao contrário do que foi afirmado, o Perdão foi um pensador muito influente em toda a Europa, embora tenha tido também alguma expressão noutros países fora da Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, mas, em termos europeus, o Perdão tornou-se um personagem, um personagem, digamos, distinto, diferente, contestatário, revolucionário, que fazia a crítica do capitalismo da Igreja e das instituições. O Pensamento do Perdão é um pensamento extremamente complexo, ele tem uma obra imensa, tem dezenas de livros publicados, esses livros foram vendidos, foram lidos em Portugal, e o Pensamento do Perdão chega aqui através da chamada geração de 70, que incluiu o Essen, incluiu o Antero de Cantal, incluiu outros personagens, que vieram a fazer as conferências do casino aqui no Chiado, onde algumas das conferências eram em torno do Pensamento do Perdão. De alguma forma, é Antero, principalmente Antero, que traz as ideias do Perdão, ou que as difunde, difunde as ideias do Perdão aqui em Portugal. E difunde as ideias do Perdão, de certa forma, está a difundir os primórdios do anarquismo em Portugal. Porque Perdão, como foi dito na mesa, foi o primeiro a se afirmar anarquista num dos livros de ele, a dizer, eu sou anarquista. E a partir daí começa a ser usado o conceito anarquista. Mas nesses primórdios o socialismo era absolutamente indeterminado. Ou seja, havia diversas formas de olhar para as ideias socialistas, e desde logo, com o início da atividade do Marx, seja a atividade teórica, seja o envolvimento dele na AIT, na primeira internacional, como foi falado, começa a haver, de alguma forma, uma certa competição entre o que é o pensamento marxista e o que é o pensamento de raiz socialista libertária ou anarquista. Basicamente, foi dito pela mesa que uma das coisas centrais que divide o anarquismo, o socialismo libertário do marxismo, é a questão do Estado. Efetivamente, esse é um dos pontos centrais e, como está na própria raiz, quer dizer, a conceitação do anarquismo vai em relação à questão do poder e do Estado. No entanto, não é só isso. Como vocês sabem, o Marx, na primeira internacional, uma das polémicas que tinha com os anarquistas, com o Bacconino, porque não eram só dentro da primeira internacional, havia os trabalhistas ingleses, que não eram bem marxistas nem anarquistas, havia o mutualista, ou seja, a gente que defendia as ideias por dom, franceses, belgas, outros, e havia os partidários de Bacconino, portanto, havia várias correntes, nem tudo pode ser resumido só, digamos, ao combate entre Marx e Bacconino, mas, digamos, há a contradição entre duas formas de olhar para o socialismo e para a mudança social, que era uma assente na criação de partidos políticos e na tomada do poder do Estado, e outra que era defensor de uma revolução social na qual as sociedades pudessem dispensar o Estado e se auto-organizar, auto-governar. Portanto, basicamente era esta a contradição. Marx e Engels foram os criadores dos partidos socialistas e sociais-democratas, criadores, entre aspas, difundiram essa ideia e batalharam por essa ideia. Engels viria, no fundo, a ser o teórico da segunda internacional, que é a internacional oficial democrata. E os anarquistas foram sempre contra a criação de partidos políticos. Desde esse começo foram contra a criação dos partidos políticos. Mas essas situações ficam, digamos, numa certa indeterminação, mas começam a ser seguidos caminhos destinos. O caminho dos anarquistas, que acaba se direcionando depois para o sindicalismo, para o anarco-sindicalismo, e o caminho dos sociais-democratas de raiz marxista, foram cria os partidos socialistas, os partidos sociais-democratas, e que começaram a disputar o poder, seja em termos eleitorais, seja nas propostas que faziam para, digamos, tomar o poder e exercer o governo em nome dos trabalhadores. Portanto, essas duas correntes vão até o final do século XIX, início do século XX, e o anarquismo começou a crescer, porque aqui a mesa fez um parênteses em relação ao crescimento do anarquismo, mas o crescimento do anarquismo, o crescimento do chamado comunismo, não se dá atenção. Isso é outra questão um pouco mais à frente. O que se dá é o crescimento, até aos anos 30, há um crescimento do anarquismo em toda a Europa. Mas também na América Latina, por exemplo, no Uruguai e Argentina, no Brasil, no México, mesmo nos Estados Unidos, em relação a uma das correntes que havia no sindicalismo, que tinha muita influência anarquista, e na Europa, porque, basicamente, em Portugal até os anos 30, para não dizer até os anos 40, a corrente política predominante nos meios operários era o anarquismo. Não era o comunismo. O comunismo, dito desta forma, de facto, há um comunismo anterior, mas o comunismo que vocês falam e que normalmente se fala é o comunismo pós-Revolução Russa. Então, já estamos a falar de 1917. Obviamente, há um crescimento do anarquismo, há um crescimento das correntes sociais-democratas, do trabalhismo inglês, do Partido Social-Democrata alemão, e há uma corrente social-democrata marxista na Rússia. E são esses sociais-democratas marxistas russos, comandados, enfim, dirigidos, entre outros, por Lenin, que em 1917 tomam o poder. Há a Revolução de 1905, há a Revolução de 1917, um processo revolucionário que duram vários anos, e, num dado momento, há a oportunidade, em função da Primeira Guerra Mundial, de assaltar as instituições, tomar conta das instituições, porque o zarismo está em crise, a sociedade russa está muito dividida em função da guerra e também da crise económica provocada pela guerra, e o partido de Lenin, o partido de Lenin, não, a facção de Lenin, decide assaltar as instituições e tomar conta do poder. Obviamente, nesse processo, se envolvem ainda outras correntes socialistas revolucionários, alguns anarquistas, etc., que participam dos chamados sovietes e participam da tomada do poder. Isto em 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, porque o mundo está todo confuso, em várias sociedades há a aquisição à guerra, as pessoas estão insatisfeitas, têm de combater por coisas que não compreendem nem querem, e, portanto, é neste contexto que se dá a tomar do poder na Rússia. Essa facção social-democrata de raiz marxista, Lenin é muito mais jovem. Lenin nasceu na época da Comuna de Paris. Lenin não tem nada a ver nem com os marxistas, nem com os vacuninos, é um fulano muito mais jovem que se tornou marxista e que esteve no estrangeiro exilado e tal, e que tinha uma perspetiva marxista revolucionária, ou seja, mudança da sociedade através de uma revolução. E assaltam o poder e vêm a transformar o nome do partido, a facção deles, em Partido Comunista. É aí que nasce aquilo que vocês hoje normalmente falam, ou que as pessoas falam de comunismo. Então estamos a falar do comunismo utópico, comunismo do século XIX, estamos a falar de um outro comunismo que é o chamado marxismo-leninismo, que é outra história. Porque algumas das coisas que foram firmadas em relação a Marx não são bem de Marx. Marx praticamente não teorizou sobre o comunismo. Marx praticamente não teorizou sobre a transição entre capitalismo e comunismo, ou seja, sobre o socialismo, nem sobre a dita do proletariado, a tomada do poder do Estado, etc. Lenin é que vem a fazer essa teoria. Lenin é basicamente um estratega e que desenvolve toda uma teoria em torno da tomada do poder. E daí vem a criação dos partidos comunistas a decidir um pouco por todo o mundo. E a criação de uma estratégia muito clara e muito definida, que é a estratégia dos marxistas-leninistas, que é o partido, digamos, a classe, é o grupo dirigente, é a vanguarda dos trabalhadores, tem a consciência, tem a visão teórica das coisas, dirige os trabalhadores, em nome dos trabalhadores toma-se o poder, tomado o poder e estabelece-se a ditadura do proletariado, que seria a ditadura, digamos, da classe trabalhadora, sobre as outras classes, sobre a burguesia, sobre os outros sectores sociais, e aí começa-se um processo de transformação do socialismo que levará um dia, não sabe quando, que o Chau dizia que era em 1960, mas não foi, que levaria ao comunismo. O comunismo aí já não precisa do Estado, não precisa de classe de dirigente, não precisa de ditadura do proletariado, porque somos todos iguais, vivemos todos iguais, e nos auto-organizámos, e tal, um pouco na ideia do anarquismo. Vocês sabem, porque eu já estou no século XXI, que as coisas não se passaram bem assim. E não se passaram bem assim, e não se passando bem assim, hoje podemos analisar criticamente porque é que não se passaram bem assim. Os anarquistas dizem logo uma explicação muito clara, que é a anunciação assim, porque, primeiro, esta ideia de hierarquizar dentro do movimento operário, hierarquizar entre os revolucionários, ou seja, há uma vanguarda, e dentro da vanguarda há uma outra vanguarda, que no fundo é o grupo dirigente dentro do Partido Comunista, que dirige, que sabe, que tem um plano, não funciona. Porque a transformação social envolve o pensamento, a ação e a vontade da absoluta maioria das pessoas. Se não for assim, o que vamos ter é que vá de poder por um pequeno grupo, seja em nome do proletariado, seja em nome da Igreja, seja em nome de quem for. Ou seja, os anarquistas colocaram desde o começo o problema do poder e o problema do Estado. Os marxistas não o colocaram, mas debateram-se com eles quando tomaram o poder. Porque quando tomaram o poder, o que é que vamos fazer? Vamos liquidar, digamos, os cesaristas, os partidários do velho regime, os fusilos, metem-se na prisão, mandam-se para o exílio. Depois, temos os camponeses, os camponeses ricos e tal, o que vamos fazer com eles? Tirámos na terra, tudo bem, mas eles continuam a existir. Continuam a existir, podem ser vistos como nossos inimigos, o que é que vamos fazer? Fusilamos, prendemos e tal. Esta lógica de repressão das classes, das antigas classes dominantes, é um problema sério porque, se temos uma visão, digamos, tradicional em relação ao parede de Estado, o caminho vai ser sempre o mesmo. Prende-se, fusila-se, mata-se e resolve-se. No entanto, em última instância, não se resolve nada. Só se está, no fundo, a adiar problema. E os vossos bicos, os comunistas, quando tomaram o poder, começaram, obviamente, por reprimir os senhores feudais, a família de Kezar, enfim, a alta hierarquia do Estado, do Estado kezarista, mas logo de seguida são confrontados com a necessidade também de reprimir os outros. Isto não estamos a falar ainda em Stalin, estamos a falar na época de Lenin, nos anos 20. Nos anos 20 acontece várias coisas, inclusive acontece agora na Ucrânia, na atual Ucrânia, que um dos grandes movimentos que se mexeu na Ucrânia foi um movimento influenciado pelas ideias anarquistas, por um revolucionário chamado Néstor Macno, que iria morrer exilado em Paris, muito mais tarde, e ele levantou os camponeses, e levantou os camponeses contra quê? Contra os casaristas, os grandes proprietários rurais, mas também contra os comunistas, porque entendia que os camponeses deviam ter a sua terra, deviam-se organizar e despor da terra, e despor, digamos, de formas democráticas para levar a sua vida. E o Macno lutou contra os casaristas, lutou contra os comunistas, e acabou o resultado, obviamente, pelos comunistas, como em todas as guerras, morreram, por exemplo, dos dois lados, o resto do exército de Macno acaba saindo pela Polónia, enfim, saindo para o exílio, e os comunistas tomaram conta da Ucrânia, e a história da Ucrânia se insere depois na lógica da história da União Soviética. Na mesma época, nos anos 20, em Kronstadt, que é uma base militar numa ilha, os soldados, que eram uma base militar, eram basicamente soldados marinheiros que tinham lá, que tinham participado da Revolução de 1917, revoltam-se. E revoltam-se com um programa, isto faz 100 anos, portanto, foi em 1921, revoltam-se com um programa que é liberdade de expressão, liberdade de todos os presos, presos na época já eram socialistas revolucionários, anarquistas e outros, liberdade dos soviéticos, que os soviéticos tinham de ter liberdade para se organizar e para decidir o que entendessem. Basicamente, o programa deles era um programa de democratização em relação à Revolução Russa, exigindo isto ao Partido Comunista. Portanto, o programa de Kronstadt, da Revolta de Kronstadt, marinheiros que tinham também participado da Revolução de 1917 e se revoltam em 1921, é um programa a exigir o retorno àquilo que eles entendiam ser as raízes, as raízes radicais, igualitárias da Revolução Russa. O que é que faz o Lenin e o que é que faz o Partido Comunista? O exército vermelho comandado, comandado, porque ele não esteve lá, mas por ordens de Trotsky e entre outros personagens nesta história, cercam Kronstadt, cercaram Kronstadt, bombardearam Kronstadt. Obviamente, estamos a falar de uma ilha com algumas dezenas de milhares de pessoas e, depois de muitos combates e muitas mortes, conseguiram derrotar a revolta dos soldados e marinheiros do Kronstadt. Ou seja, de gente que tinha participado da Revolução e que foram cercados e foram bombardeados e, depois, foram julgados muitos fuzilados ou desprezos. Alguns deles conseguiram escapar sempre nessas coisas e acabaram indo depois ir normalmente para a França. Ou seja, nos anos 20, a própria Revolução Russa se confronta mais uma vez com, digamos, este aspecto de problemas que é, de um lado, uma visão que eu chamaria de socialismo autoritário a uma visão que tem a ver com o maximo-animismo, que é tomar o poder do Estado, o exercício rigoroso e feroz do poder pela vanguarda, pela entendida vanguarda do proletariado, sobre todos os seus inimigos. E eles é que definiam os inimigos, como é óbvio. E os inimigos, tanto pode ser o grande proprietário anterior à Revolução, como pode ser um pé descalço que acabou não compreendendo que a Revolução tinha de tomar aquele caminho e devia tomar outro e tal. Vocês sabem que estas coisas acontecem sistematicamente. Ainda agora, na Nicarágua, onde houve também uma Revolução, morreu na prisão uma das pessoas da Frente Sandinista, que lutou contra o Somoza, que era o ditador da Nicarágua, e quem o mandou preencher é um companheiro dele que também participou da Revolução Sandinista. Isto repete-se sistematicamente, isto repete-se sistematicamente, mas nunca, ou pelo menos não ao nível do que aconteceu na União Soviética em todos esses anos. Estava eu a dizer que Kronstadt e a Revolução Macnovista de Macno ocorreram nos anos 20, ou seja, em vida de Lenino. Lenino morreria pouco depois. Quando se fala da repressão na União Soviética, e das grandes prisões, dos fuzilamentos, etc., fala-se normalmente de Stalin. No entanto, este processo começou nos anos 20, portanto em vida de Lenino, antes de Stalin de mau poder. Stalin, quando Lenino morre, é aquelas atrapalhadas quem é que vai suceder, pensava-se da possibilidade de suceder outro lado, que era um intelectual importante, embora tenha vindo de outras correntes, que não a corrente de Lenino inicialmente, mas quem acaba conseguindo, de facto, aceder ao poder é Stalin. A partir daí, esta mesma política que começou a ser desencadeada por Lenino, tornou-se, digamos, a prática corrente do Estado e do partido, que era reprimir todos aqueles que eram vistos como inimigos. e o processo dos anos 30 até os anos 40 é um processo absolutamente, vale a pena ser conhecido, porque é um processo absolutamente trágico. Começam a ser julgados, fuzilados sistematicamente, os dirigentes comunistas. Já não são os anarquistas, já não são os socialistas revolucionários, já não são a oposição ao Partido Comunista, mas os próprios membros do Partido Comunista, e mais, os membros dirigentes do próprio Partido Comunista, em função das lutas e das disputas de poder. Então, são os chamados processos dos anos 30, que são absolutamente, quem lê algo sobre os processos, fica... arrepiado, quer dizer, porque... começam-se a julgar fulanos que fizeram a Revolução Russa e a dizer que eles são nazistas, são fascistas, e eles dizem que sim. Eles chegam ao ponto que assumem que são, quando nós sabemos historicamente que não são. a gente de Hitler, a gente de fascista, não sei o quê, e eles assumem as culpas com uma ideia absolutamente idealista, idealista em todos os sentidos, de achar que sim, poderiam salvar a Revolução. Quer dizer, assumindo a culpa de coisas que não fizeram, eles iriam salvar a Revolução, porque achavam que eles eram uma mera peça na engarnagem e que a Revolução iria para a frente, mesmo que os fuzilassem a eles. Então, é uma coisa que, umas vezes, rai, a comédia e outras vezes a tragédia. Obviamente, isto destruiu totalmente o próprio Partido Comunista da União Soviética, e depois são outras gerações que vão assumir o poder, mas é absolutamente inviável continuar com essa pressão, esta lógica de repressão sistemática, e daí vem, já no final dos anos 50, uma autocrítica, no sentido de reconhecer que houve crimes cometidos na repressão na União Soviética, e as tentativas de, de alguma forma, criar mecanismos de controle e mecanismos democráticos dentro do comunismo para impedir que a ditadura do proletariado fosse, efetivamente, a ditadura de uns quantos do Partido Comunista sobre todos os outros. Isto não funcionou. Khrushchev, que iniciou esse processo, também foi afastado, embora, a partir de Khrushchev, praticamente não há já esses processos de prisão sistemática, de prisão não, de fuzilamentos e tal, depois a sua visa, continuam a ser presos, obviamente, os opositores, no entanto, os mecanismos de repressão violenta do tempo de Lenin e Stalin praticamente desaparecem, embora o controle da informação, o controle da atividade das pessoas, o impedir de organizações, etc., e do próprio sindicalismo, foi uma constante até ao fim da União Soviética. E a União Soviética desmorona e, hoje, temos uma situação em que podemos olhar para tudo isso e tentar perceber como é que se chegou a esses pontos. E, chegados aí, voltámos ao problema inicial. Como é que uma ideologia que pretende a igualdade entre as pessoas, a igualdade absoluta, não é a igualdade dos direitos, que isso defende, qualquer democrata defende a igualdade dos direitos, e faz parte da lógica da democracia representativa e da democracia liberal. A ideia de igualdade, igualdade no sentido também económico, não tem que haver ricos e pobres, não tem que haver exploração, as pessoas podem viver numa sociedade autogovernada, etc., como é que isso degenera naquilo que nós assistimos, nos vários países que fizeram essas experiências. Uns dirão que aquilo foi uma degeneração, portanto, olha, foi o Estalino, foi não sei quem, que levou aquilo por maus caminhos. Outros terão outra explicação, que foi o contexto económico, o contexto, digamos, do socialismo estar restrito a uma certa região e, portanto, ter toda a pressão do capitalismo internacional, etc. E outros, como os anarquistas, dirão que a raiz de tudo aquilo é o problema do poder e do Estado. Dirão vocês, isso é fácil dizer, não é fácil dizer, porque poucos o dizem hoje em dia, mas não tem solução. E, de alguma forma, o impasse pós-queda da União Soviética é um pouco esse. Nós estamos sem solução. O capitalismo não serve, o tipo de sociedade que temos não serve, temos graves problemas do ponto de vista social, do ponto de vista de justiça, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, estamos numa fase que eu digo que é pré-colapso, isto vai entrar em colapso, como é óbvio, não importa se é em 10 ou 50 anos, e, portanto, não temos alternativas a isto. E não temos alternativas porque aquilo que muitos achavam que é a alternativa, que é o que aconteceu nos países de leste, na União Soviética, etc., foi um desastre absoluto. Um desastre ainda pior que o capitalismo. Até do ponto de vista ambiental. Vocês sabem que na União Soviética não havia controle nenhum ao nível destas coisas do meio ambiente, e Chernobyl aconteceu lá. Alguns dizem que foi uma das razões para a caída da União Soviética foi o próprio desastre de Chernobyl, no sentido em que foi o descontrole absoluto, quer dizer, já não havia condições de manter as centrais nucleares a funcionar, por outro lado, a central entra em colapso, e esconde-se os factos às pessoas que estão lá na região, quando o SBT era alertado ao que as pessoas deviam ser atiradas as pessoas da região, o Partido Comunista, no sentido do controle da informação, não deixou que se soubesse que estava a haver o desastre da central europeia de Chernobyl. Portanto, todas essas coisas acabam de ficar achadas umas nas outras. O que é certo é que os seres humanos, de uma forma ou outra, vão ter de encontrar alternativas. Tentaram-nos no passado, de alguma forma, e tendes a tentar no futuro, porque uma das condições básicas do ser humano é insatisfação. E insatisfação dá para uma pessoa desejar, de alguma forma, viver de outra forma, viver melhor. E não é só pela justiça mais elementar em relação àqueles que não têm o mínimo. E nós sabemos que mesmo nas nossas sociedades mais ricas, em que, de alguma forma, até os pobres são mais ricos, o mundo não é assim. A miséria que subsiste em muitas regiões do mundo, para não dizer na maioria das regiões do mundo, é a miséria ainda primária de um passado que, para nós, é um pouco remoto. E essas pessoas têm os mesmos direitos que nós. E tendo os mesmos direitos que nós, o que existe de riqueza no planeta é de todos. Não é dos portugueses, não é dos americanos, não é dos russos, é de todos. Porque, efetivamente, e contra todas as teorias racistas, nós somos uma única espécie, somos seres humanos. E o que está aqui, neste planeta, é algo que pertence a todos nós. Os que estão no deserto e os que estão nas pradarias, os que estão nas florestas e os que estão nas cidades. E isto tem de ser redistribuído de forma igualitária. Porque, efetivamente, quando o americano gasta não sei quantas vezes mais, dez vezes ou vinte, não sei quantas, porque não tenho os números presentes, energia do que um europeu e não sei quantas que um africano, nós percebemos a falta de lógica que isto tem. Sabendo nós que não é pelo facto de eles consumirem mais calorias ou gastar mais energia que vivem melhor. Não vivem. A coisa toca o ridículo. Quer dizer, aquela coisa das famílias que querem ter quatro carros, que eu não sei quantas televisões, que eu não sei quantas, e o mundo que se dane, demonstra irracinar todo este sistema. Um sistema que hoje, o sistema capitalista, que é assente numa certa cumplicidade de todos nós no consumo. Porque, no fundo, o sistema é mantido pela nossa lógica consumista. E uma lógica que é inviável do ponto de vista do meio ambiente. É inviável do ponto de vista da natureza e é inviável do ponto de vista dos recursos que existem no planeta, que são finitos. Portanto, isto tem de mudar. E vai mudar de uma forma ou de outra. Eventualmente, também a espécie desaparece e isso continua e não há nenhum problema em relação a isso. Não há nenhum problema. É assim. Uma civilização ou uma espécie pode desaparecer e o universo continua aí. Lá sabemos o que é que está nos outros planetas e nas outras galáxias. O que quero dizer é que, efetivamente, a queda da União Soviética fez desaparecer os problemas que se colocaram na produção francesa, na origem do socialismo, na origem das várias correntes, as correntes que defendiam, enfim, a participação nas eleições, as correntes que defendiam a revolução, as correntes que defendiam a auto-organização, as correntes que defendiam a conquista do poder do Estado. Mas, deste passado, nós temos de tirar conclusões. E só para finalizar, o anarquismo, como disse, até os anos 40 foi super importante em Portugal. O Partido Comunista em Portugal foi criado nos anos 20, vocês sabem, faz agora 100 anos, foi criado basicamente por uns quantos anarquistas, anarquistas sindicalistas. Mas, até os anos 40, até praticamente, digamos, a todo aquele processo de reconstrução que o Pinal encetou, o Partido Comunista tinha pouco significado. Tinha presença já em alguns sindicatos, mas a grande entidade, por exemplo, sindical em Portugal, era a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que é, inclusive, minha vizinha lá na Calçada do Combro. Era a minha vizinha na Calçada do Combro, naquele edifício que está semi-abandonado da Leiloeira. E a CGT, que era a Confederação Geral do Trabalho, era, digamos, a sua base era as ideias anarquistas sindicalistas. O jornal A Batalha, que era o porta-vostra CGT, chegou a ser um jornal diário em Lisboa. Isto diz tudo. Vocês não encontram um jornal diário do movimento operário nem em Portugal nem na maior parte dos países do mundo. E, no entanto, a Batalha, em Lisboa, foi um jornal diário, no qual, inclusive, colaboraram, seja no jornal, seja na revista que eles tinham, colaborou Ferreira de Castro e uma série de pensadores e de escritores interessantes. Entre eles, agora, está-se a falar de Mário Domingos, que era um militante anarquista de origem santo-mense e um dos primeiros negros a escrever, a fazer crítica do racismo e do colonialismo em Portugal. Portanto, os anarquistas, os anarquistas e os anarquistas foram uma corrente determinante. Eles desapareceram por duas razões fundamentais. Uma foi, obviamente, a instalação da ditadura em Portugal. Não o golpe de 26, mas a instalação da ditadura de Salazar. Aí, a repressão foi muito mais forte. Muita gente foi, nos anos 30, foi enviada para o Tarrafão. Alguns morreram no Tarrafão. Outros foram para as várias prisões políticas que havia aqui em Portugal. E os anarquistas perderam uma parte, digamos, daqueles que eram os seus principais ativistas, os mais conhecidos. Muitos teriam, inclusive, mais capacidade do ponto de vista organizativo e do ponto de vista teórico. Por outro lado, o Partido Comunista começou a crescer e começou a crescer em função do trabalho que foram fazendo, como é óbvio, mas, principalmente, em função do apoio que lhes foi dado pelo Partido Comunista da União Soviética. Porque o Partido Comunista contou em Portugal sempre com o apoio do Partido da União Soviética, o que envolve treino de militantes, envolve fornecimento de dinheiro, envolve a criação de infraestruturas, etc, etc. Os anarquistas não tinham nada disto. Por outro lado, a Revolução Espanhola teve grande influência anarquista e concorreu em 1936, 1939, e que foi derrotada. Foi, digamos, o cantosismo do anarquismo. Porque foi a Revolução movida, em grande parte, por ideias anarquistas, na sequência da tentativa do golpe fascista do Franco, e foi derrotada. E foi derrotada, porque, obviamente, para lá convergiram os fascistas italianos, os alemães, aqui o Salazar deu todo o apoio que pôde, de todas as formas que pôde, etc. E a Revolução Espanhola, ou a República Espanhola, foi derrotada. E com o facto de ser derrotada, obviamente, acabou tendo implicações do ponto de vista prático, porque, obviamente, foi o desaparecimento do movimento anarquista importante europeu, em grande parte, porque alguns morreram, foram presos, outros foram para exigir em França. Mas também porque, de alguma forma, foi a desilusão de muitos anarquistas com a viabilidade de uma Revolução Libertária. Terminando agora de vez, só duas coleções. O anarcocapitalismo não se insere nas correntes anarquistas. O anarcocapitalismo é uma criação recreativa, a meu ver, de pensadores americanos que se apropriam de alguns termos do anarquismo. Mas quem ler o Nozzi, que é um teórico do anarcocapitalismo, percebe claramente que aquilo não tem nada a ver com o anarquismo. O anarquismo, efetivamente, teve várias correntes e tem várias correntes. Mas o anarcocapitalismo, ou os ditos libertários, porque agora se usa esses conceitos aqui em Portugal também, não tem nada a ver com o anarcocapitalismo. Libertário foi um conceito que os anarquistas franceses criaram, no século XIX, como sinónimo de anarquista. O termo anarquista começou a ficar muito queimado em função de uma certa época de atentados contra reis, contra presidentes, etc. E os franceses criaram um novo neologismo, que é o libertário. Aqueles que defendem a liberdade absoluta e tal. E esse termo é um termo que foi criado pelos anarquistas. Depois, os americanos agora usam o libertário, e todo mundo... Agora os libertários, não sei o quê, o Partido Libre é a libertária, não sei quem é a libertária, são todos libertários. Não, o libertário, originalmente, é um sinónimo, do ponto de vista da ciência política, devia ser correto assim. É um sinónimo de anarquismo. Anarcocapitalismo, digam-lhes o que disseram, não tem nada a ver com a tradição do anarquismo. A tradição do anarquismo na Europa é uma tradição muito ligada ao pensamento socialista. Em termos amplos, obviamente, o socialismo não tem nada a ver com o que defende o Partido Socialista hoje, ou com o que defendem outros partidos socialistas, que nem sequer mais se situam na tradição do socialismo do século XIX. Mas o anarquismo, basicamente, nasceu dentro desta visão do mundo do socialismo. Por outro lado, dentro do anarquismo, havia uma corrente destoável de todas as outras, que é o individualismo, que nasce a partir de um filósofo do mundo, que é o CERMA. E esse, sim, esse tem uma visão, digamos, antissocialista. É a visão, eu sou o único e tudo está em volta de mim. Mas ele, o CERMA, não era sequer também um ultra-liberal. Era uma outra visão do mundo, era uma visão radical do mundo em torno do eu, da pessoa, do ser. E esse representa, digamos, no contexto das ideias anarquistas, a corrente individualista. O resto, anarco-sindicalismo, é, no fundo, um cruzamento do anarquismo com o sindicalismo. O chamado anarco-comunismo, digamos, é uma visão que os anarquistas têm em relação a um comunismo libertário, porque umas vezes se fala de comunismo libertário, outras vezes se fala de socialismo libertário, mas sempre partindo dos mesmos pressupostos que temos de achar sem se autogovernar, autoorganizar, autorexerir. Por outro lado, havia mais algo que foi dito que eu fiquei com dúvidas, que é O insurrecionalismo não é um arrogante anarquista. O insurrecionalismo é uma tática de alguns anarquistas que acham que, pronto, se tem de manter essa lógica de revolução, de assalto ao poder e tal, de assalto ao poder, enfim, de processo revolucionário e tal. Porque, obviamente, todos sabemos que a ideia de uma revolução social, hoje em dia, é vista de uma forma mais crítica pela parte das pessoas, em função até das várias experiências de revolução que foram ocorrendo. Mas o insurrecionalismo não chega a ser uma corrente, é, digamos, uma visão tática em relação de como é que os anarquistas podiam mudar a sociedade. Então, como é que se pode mudar a sociedade? Uns acham que é criando comunidades, criando um brutal, começando a introduzir ideias, difundir ideias, enfim, e outros acham que é fazendo atos revolucionários que se pode mudar a sociedade. Mas isso não é uma corrente, isso é uma tática, porque é diferente o que seja uma corrente teórica e filosófica do que é uma tática. Uma tática é outra coisa, quer dizer, eu posso ser anarquista e ser não-violento, eu posso ser anarquista e defender a revolução. Há pessoas que entendem que o princípio básico que deve mover toda esta atividade social é a não-violência, e que está no seu direito de entender assim. Outros entendem que, efetivamente, a sociedade só vai mudar se houver uma revolução social. Outros entenderão que é pela difusão de experiências, etc. Portanto, são formas de encarar, no fundo, a luta pela mudança social. Mas eu ficaria por aqui, porque tudo o resto só pode ser esclarecido em perguntas e respostas, e tudo o que eu falei não era o que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Eu diria que você tocou numa das questões básicas e pouco discutidas dos projetos de mudança social é como é que uma sociedade consegue se auto-organizar, se auto-gerir, apesar das diferenças, para já não falar, na oposição. Isso é o maior desafio. No entanto, nós, do ponto de vista da antropologia, podemos pensar como é que as sociedades primitivas ou as comunidades antigas lidavam com esses problemas. Não quer dizer que tudo o que ocorreu nas sociedades primitivas ou numa tribo na Amazónia possa ser transposto para uma sociedade de Lisboeta, para uma sociedade de Paris e tal. Ou que o que acontecia em Vilarinho das Furnas, no Jerez, possa ser transposto para hoje em dia. No entanto, como vocês sabem, houve comunidades como a Vilarinho das Furnas, no Jerez, que foi muito estudado pelo antropólogo chamado Jorge Dias, que eram aldeias remotas na montanha e que dispensavam o Estado. Os problemas que haviam em Vilarinho das Furnas eram resolvidos em Vilarinho das Furnas. Depois já não está a falar na Amazónia, depois vou falar em Vilarinho das Furnas. Como é que eles faziam? Em Vilarinho das Furnas não aconteciam grandes crimes, não aconteciam grandes histórias, mas aconteciam alguns problemas, como é óbvio. Num associado de camponeses, onde há uma certa igualdade social, quer dizer, não há muito ricos nem muito pobres, são tudo pessoas que têm um aspecto, têm uns animais e tal, a tendência é que não haja também grandes problemas. No entanto, há os problemas, por exemplo, de água, de acesso à água, há os problemas que um animal vai para a terra do outro e causa um prejuízo, há os problemas resultantes de brigas domésticas ou de brigas na aldeia, por qualquer outra razão do campo da psicologia e da emoção. E eles nunca chamavam a polícia, a polícia, a GNR, nem nunca levavam as pessoas para os tribunais. Havia um conselho de pessoas da aldeia que se reunia periodicamente e discutia essas coisas, a água, isto, aquilo, os caminhos, quando é que vamos arranjar os caminhos, quando é que vamos fazer isto, quando vamos fazer aquilo. E se haviam um problema, assim, desses de conflito, tentavam, digamos, uma solução de mediação. Resolveu o conflito através da mediação. E, em última instância, nessa sociedade, como nas sociedades primitivas, como nas comunidades ainda atuais de povos indígenas, muitas vezes se resolve também pela, digamos, pela expulsão da pessoa, ou pelo facto de marginalizar definitivamente essa pessoa em relação à comunidade. não lhes permitir o acesso aos bens da comunidade, por exemplo. Isto não é uma solução, mas é parte de como é que se pode gerir os problemas. Quer dizer, antes de haver tribunais instituídos e antes de haver polícias instituídas, porque a polícia, inclusive, é uma instituição muito moderna, os conflitos resolviam-se nas sociedades. Desde logo resolviam-se por ação direta. Em última instância, quer dizer, matou alguém e o filho de alguém mata-te a ti, ou matou o teu filho, quer dizer, isto são soluções. Nós não gostamos dessas soluções, por isso é que depois inventamos todos uns processos para resolver estes problemas de outra forma. No entanto, digo isto para dizer que, se a lógica social for outra, se a organização tiver por base comunidades, onde haja possibilidade de mediar os conflitos, muitas coisas se resolvem. Diz assim, mas apesar de tudo, há pessoas que são do contra e que querem... Isso, quem assistiu ao 25 de Abril, sabe que uma parte, uns quantos, pessoas ligadas ao fascismo ou grandes capitalistas fugiram. Ou seja, quando há uma mudança social forte, a tendência é que haja uma parte dos que não estão satisfeitos, que se vão embora. Isto já nos faz alguma parte do problema. Se eles forem embora e não nos chatearem, há uma escritora de ficção científica que conhecia em termos de planetas, não é? Havia planetas que defendiam o capitalismo, um planeta, e eles defendiam o comunismo e o anarquismo. Se vivêssemos em planetas diferentes, ou se levaria... O processo, não é? Eu falei disso na aula, a Deus foi... Quer dizer, se eles forem todos para a América, uma parte do problema está resolvido. Isto para ironizar. Parece-me que os mecanismos de repressão não são os mecanismos adequados. Tu tens de, no fundo, tirar a capacidade dessas pessoas de intervir negativamente na sociedade. Isso tens de retirar. A liquidação das pessoas, ou a repressão da forma que foi feita na União Soviética, não parece ser a solução. Quer dizer, o Lenin tinha a pressurada, e foi-lhe dada essa pressurada, de conversar com as pessoas de Kroestad. Senta numa mesa, conversa e chega a um acordo. Se tu quer impor um processo em cima deles, em última instância vai chegar o momento que os vais ser deficiados. Se eles continuam a dizer não, 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 tens de desficiar. Uma sociedade organizada, de um ponto de vista libertário, tem que dispensar a maior parte, para não dizer, quase para aliados, os mecanismos de repressão. Tem de ir por processos pedagógicos, processos de convencimento, etc. É idealista? É e não é. Depende das formas, depende do contexto, depende da dimensão da organização social. Se estivéssemos a pensar, ainda em termos de grandes estados, e se estivéssemos a pensar que os grandes estados têm de desaparecer para dar lugar a comunidades, e nessas comunidades, a intervenção das pessoas, eu acho que é possível resolver uma parte dos conflitos que não são contra a limitação. Temos uma série de pessoas que já é um sinal que eu vou falar. A Catarina, há pelo menos quatro. Catarina, a Carolina, a Margarida e a Maria. Portanto, vamos tentar arranjar espaço para poderes ter tempo de responder a todos. Catarina, faz favor. Eu tenho perguntas, mas são perguntas. Tente a falar um bocadinho mais. Foram mais relacionadas com o que eles disseram no início. Primeiro é que se, pronto, os iniquistas são um pouco de alegria é de Deus, e os iniquistas também, de certa forma de criar a hierarquia, não é? E a concentração do poder, como é que o seu anarquismo é incompatível com a existência de uma religião, e sempre também as crianças de uma forma de humildade, como são? E depois, a segunda dúvida, está... Os anarquistas também são contra a criação de partidos políticos, e eu queria tentar perceber como é que isso seria possível na sociedade, na nossa sociedade atual, e, como estávamos agora a ouvir, as comunidades, se cada um ano que funcionaria até bem, numa comunidade mais pequena, mas numa cidade grande, mesmo, por exemplo, sim, não, o mesmo país, como é que é possível conseguirmos que toda a gente se visse a este modelo, e não houvesse interesses, assim, um bocado egoístas, que também são, acho, próprios da natureza humana, como é que essa mudança podia ser feita, e sempre é possível, não é? Então, começando com a história de Deus, eram os pedaços que nós falámos para a doença, não é? Pronto, acho que era o Bacomínio, eu acho que era o Bacomínio, que ele diz que queria-se abolir o Deus, mas isso não é uma opinião generalizada dentro do anarquismo, houve pensadores que falaram isso como sendo prejudicial ao daquilo deles, e houve pensadores que não ligaram-te a ser potenciais, mesmo por causa da liberdade das crianças, portanto, eu não acho que tenho uma resposta concreta para isso, eu acho que não é. E em relação a como isto funcionaria no grande Estado, isso é um grande problema do anarquismo, mas, acima de tudo, eles falam sobre a educação, ou seja, nós somos educados para a competição na sociedade capitalista, somos educados para competirmos com as pessoas à nossa volta e para termos o máximo que pudermos ser, quisermos os melhores, e seremos os melhores, lá no começo. E a ideia seria pegar na educação e transformar-la em algo que nos levasse ao coletivismo, ou seja, a estarmos todos a trabalhar para o mesmo fim, em vez de estarmos todos a tentar trabalhar para nós próprios, estarmos a trabalhar para todos, como é que estamos nos faz a ver. Basicamente, como é que isto iria funcionar na grande escala, principalmente porque teríamos de evitar que todo o ser humano teria aquela bondade inerente, profunda, para fazer isto resultar, e é algo que não se pode garantir, porque o ser humano pode ser tão previsível como imprevisível. é tudo muito baseado também em fatores que sejam negativos, ou sociais, ou económicos, pois leva uma pessoa também a comportar-se quanto comporta na sociedade em geral. Isso é uma proposta bastante sólida. Mas há dois aspectos do anarquismo que têm de ser salientados e que não foram salientados, que é... O anarquismo parte sempre de um pressuposto que é descentralização e federalismo. Ou seja, vocês estão a pensar ainda em termos de Estado. O Zé Augusto de França, o crítico de arte, como eu estava há poucos anos, tinha uma expressão muito interessante, que é Montaolivete e Minha Aldeia. Ele morava em Montaolivete, ele estava lá na Politécnica, junto ao princípio de Leal, não é? Montaolivete e Minha Aldeia. Ou seja, Lisboa não precisa ser pensado como Lisboa, a grande Lisboa, não sei, a estrutura burocrática e administrativa. Lisboa pode ser pensada em termos de bairro, em termos de freguesias. Portanto, a ideia do anarquismo é sempre a descentralização e o federalismo. Nós não temos de ter um Estados Unidos, nós não temos de ter uma União Soviética, ou uma Rússia, nós não temos de ter um Portugal centralizado em Lisboa. Nós o que temos de ter é uma comunidade, no caso, a comunidade portuguesa, capaz de, a nível local, se autogovernarem. Tem de passar tudo pelo terreno de base, não tem de passar nada. Eles mesmo agora estão a discutir, ou vão discutir, a regionalização. Porque, efetivamente, só se pode pensar o anarquismo em termos locais. Porque eu não posso decidir o destino dos kenianos. Eu vou em Portugal discutir o destino dos kenianos, eu posso-se a solidar com os egípcios, com os marroquinos, com todos, mas eu não posso estar a discutir o que se passa em Moçambique. Eu não sei o que é que se passa em Moçambique. Então, em Moçambique, os fulanos em Maputo não sabem o que é que se passa lá no Norte. Então, quer dizer, é em termos locais, em termos de uma organização descentralizada e federalista, que os problemas sociais, políticos e económicos se podem resolver. Mesmo que isso passe depois por articulações mais vastas. Os anarquistas gostavam de dizer que a melhor prova que não é preciso estar é que os caminhos de ferro funcionam, os caminhos de ferro internacionais. Não é preciso os governos estarem a dizer como é que um convoi que sai de Portugal a não sei que horas, chega em Paris, ou o transseberiano chega lá ao outro lado do mundo naquela horária. Isto é uma articulação entre caminhos de ferro. O governo, o que é que é chamado de articular em caminhos de ferro? Desde que haja as vias, nós podemos articular isto. Os voos aéreos não passam por decisões do governo. Quer dizer, há uns processos, digamos, técnicos e administrativos e tal que resolvem isso. Os aviões vão, levantam, chegam a uma hora, a outra hora. Não é o primeiro-ministro que decide. Esta ideia de que tudo tem de passar por uma burocracia política e tem de passar por um polo que é o Terreno do Passo ou o Washington, o que for, ou o Moscou, é falso e é a base das sociedades hierarquizadas. A nossa base é outra. É da descentralização, do federalismo e da decisão local. Mas foram as cidades hierarquizadas que criaram tanto os aviões como os caminhos de ferro? Como? Mas foram as cidades hierarquizadas e foi o capitalismo que criaram tanto os aviões como os caminhos de ferro? Mas isso não está em discussão técnica. A evolução técnica é outro assunto que pode ser discutido, mas o que quero dizer é que não são os governos que determinam o funcionamento dos caminhos de ferro. Não determinam. Ou seja, o serviço postal internacional, as cartas saem de Portugal e vão parar ao outro lado do mundo e são entregues ao outro lado do mundo sem precisar de um político. É um acordo. Isso suma acordos. Havia correspondência à União Soviética e os regimes eram diferentes. o regime capitalista aqui e o regime chinês não precisam fazer história nenhuma para as cartas chegarem aqui em Pequim. Ou seja, isso é demonstrar que com acordos se pode pôr as coisas a funcionar sem meter burocracia política no meio. Está imensa gente para... Eu ia pedir para não frustrar ninguém e para toda a gente ter hipótese de fazer as perguntas ou intervenções, eu ia pedir uma certa concisão para... Catarina, já foi. Carolina? Primeiramente, eu só gostava de agradecer por ter vindo e depois a exposição que fez. Eu não consigo organizar o que eu fiz. Eu só disse foi que primeiramente gostava de agradecer por ter vindo e pela exposição que fez, que eu sempre olhava uma ativa oportunidade para aprender muito mais e achei que foi uma questão bastante interessante. E gostava de fazer uma pergunta que a mim pessoalmente sempre... Não é que me tenha atormentado, mas é uma coisa que me faz alguma confusão na mitologia aniquista. Há pouco falamos de um exemplo de uma pequena comunidade em que as pessoas conseguem desenvolver os seus conflitos, os seus problemas e isso faz-me bastante sentido porque acho que é um princípio comum a todos nós que vivemos de uma comunidade ou de uma pequena comunidade. Agora, acho que é aqui que se insere a minha dúvida e não sei até que ponto é que generalizar para um país ou para uma comunidade maior fará algum sentido porque não sei até que ponto é que a justiça social que é feita de pessoa para pessoa não põe em causa também outros direitos ou outro tipo de liberdades de cada um que provavelmente ficariam desrespeitados porque não há uma base comum, ou seja, somos todos iguais mas cada um de nós pode ter uma perspectiva diferente ou uma preferência diferente para a solução do conflito e é isso que eu não percebo na ideologia como é que nós conseguimos fazer justiça a partir de uma justiça que não está estipulada ou brevemente estipulada por alguém ou alguém. Quer dizer, sendo antropóxido essas coisas podem-se pôr a funcionar de várias formas e como nós sabemos o direito romano assenta muito nos códigos escritos e o direito ao negro saxónico assenta muito no costume naquilo que foi sendo digamos consolidado em termos de costume o que quer dizer que há várias vias para fazer funcionar isso que nós chamamos de direito e as próprias comunidades uma comunidade indígena ainda tem digamos umas regras que foram criadas umas através do acordo outras através da tradição que faz com que eles consigam resolver os seus conflitos o programa que coloca e o programa que já foi colocado antes é relevante que é como é que isto funciona num mundo que tem não sei quantos milhões de pessoas não sei quantos milhões tem se nós pensamos assim isto não tem solução não tem solução nenhuma e vamos até um dia achar que é preciso um governo mundial para esverir isto que é um erro se nós pensamos como os órgãos de França falaram Montalibete minha aldeia a coisa começa a ser possível de resolver ou seja nós não precisamos de pensar em Portugal a entidade mítica como um todo nós temos de pensar em termos locais e obviamente estabelecer acordos que façam que as coisas funcionem se nós precisamos de água precisamos de estradas precisamos disso temos de pôr acordos a funcionar para que estas coisas sejam feitas o anapidismo tem muita tendência eu tinha muita tendência a deixar que grande parte dos crimes se resolveriam por justiça social é uma visão otimista uma parte deles resolveu-se necessariamente e outra parte se pode resolver quando tem problemas psiquiátricos e psicológicos associados por tratamento médico é uma solução que é muito discutível em vários aspectos mas que tem alguma coisa de fundamento ou seja se por exemplo não for criminalizado o consumo de álcool ou o consumo de droga não há crime consumas o que queres bebes o que queres a polícia não te vai prender se disser que é um crime consumir álcool ou consumir droga os polícianos andarem a prender pessoas não teres na prisão não sei quando portanto até os liberais têm essa ideia a excessiva criminalização de comportamentos e isso vale para a homossexualidade para tudo que havia de crimes que agora não são portanto uma parte dos crimes deviam deixar de ser crimes outra parte se soubesse justiça que eu não vou roubar para comer se eu tenho comida no prato parece-me óbvio há outros que resultam de cultura e há outros que resultam de problemas efetivos do ponto de vista da socialização da psiquiatria da psicologia e tal e que eu acho que não é nas prisões que se devem resolver também se devem resolver em instituições adequadas onde as pessoas deviam ter um tratamento e um acompanhamento de outra ordem que não é nas prisões como são hoje em Portugal e no mundo isto é uma visão mas o nosso papel é ter uma visão diferente porque se for para pensar as coisas da mesma forma que pensam os políticos deixamos pensar em eles eu penso as coisas como poderiam ser são hipóteses são hipóteses é utópico é utópico mas tenho o direito de pensar as coisas conforme entender é a minha liberdade agora diz ah não isso não vai resultar isso não sei o que há tanta coisa que eles fizeram que não resultou e o próprio capitalismo está em impasses que não resulta o comunismo chegou em impasses que não resultou então quer dizer não vêm dizer que nós é que somos utópicos os franches criaram as utopias as distopias deles e deram-se mal então quer dizer a reivindicação da heterodoxia é fundamental para dizer assim é possível outras coisas é possível vamos ter as aulas vamos discutê-las vamos ver como é que se poderia fazer agora o que não podemos passar rótulos porque o rótulo da igualdade entre o homem e a mulher era uma utopia há 200 anos atrás ou há 100 não havia escravos era uma utopia no mundo antigo então quer dizer por favor nós podemos criar um mundo distinto e esse mundo está à nossa frente quer dizer se demora 50 se demora 100 se vai ser ou não vai ser mas é assim como a pessoa lida com com o pensamento com a filosofia com as ideias com as instituições infelizmente nós já não vamos ter tempo a muito mais perguntas e há várias pessoas queria dar a palavra à Maria Lida porque foi o primeiro que eu vim vos pôr falar um abraço para perguntar qual foi o papel do anarquismo na revolução do 25 de Abril o professor já lhe pediu um bocadinho mas gostava de saber sobre o perspectivo do anarquismo no 25 de Abril na revolução quem tem papel no 25 de Abril foram os soldados os cabos os agentes a posição é que há não é assim quando chegamos ao 25 de Abril o movimento anarquista estava praticamente dissolvido estavam aí os velhos anarco-sindicalistas entre eles o que tentou matar Salazar no atentado o Emílio Santana mas estavam ligados a atividades na associação de inquilinos ligados a atividades num movimento cooperativista em Portugal e não tinham praticamente organização clandestina não tinham desde os anos 50 praticamente não havia organização clandestina mas eles existiam os que sobreviveram os que não morreram estavam aí quando se deu o 25 de Abril o que tentaram foi criar as suas publicações foi o caso de criarem novamente a Batalha e a Voz Anarquista foi conseguir uns espaços para abrir novamente espaços ao público foi começar outra vez a difundir ideias mas eles eram pessoas já dos seus na maior parte dos casos 70 e muitos portanto eram pessoas de uma certa idade e entretanto chegaram as pessoas que estavam exiladas em França e noutros países que tinham fugido de Portugal principalmente do serviço militar e alunos tornaram-se aranquistas no maio de 78 ou depois de maio de 78 e voltaram para aqui e foram alunos que criaram algumas novas correntes novas publicações criadas em Portugal no pós 25 de Abril mas portanto isto já é digamos uma sequência do fim da ditadura e da auto-organização das pessoas talvez a Maria ainda queres fazer uma pergunta não sei se fala a pena a minha pergunta estava relacionada pela pergunta da Catarina Tomás querias fazer uma pergunta rápida não é muito rápida mas estou fazendo a pergunta eu fico a pensar nela foi falado aqui sobre a maneira como o anarquismo iria criar pequenos grupos de pessoas pelo menos supostamente é isso que deve fazer e não gosta da centralização de poder projeta à centralização de poder só que a minha questão é se essa rejeição da centralização de poder não vai necessariamente levar a desigualdades no sentido se nós tivermos vários grupos cada um em todas em diferentes zonas cada um com diferentes características esses grupos vão desenvolver-se independentemente relativamente independentemente e vão desenvolver-se de maneiras diferentes dentro de necessariamente de desigualdade ao longo do tempo ou seja a minha questão é se a descentralização do poder não vai necessariamente levar à desigualdade entre as várias zonas e os vários grupos são duas coisas distintas quer dizer a descentralização diminui sempre digamos a escala do poder o poder é tanto mais forte quanto mais concentrado estiver e mais hierarquizado estiver por isso é que é pior ter um ditador ou um monarca absoluto do que ter um sistema democrático com vários partidos vários governos e tal portanto a descentralização é sempre favorável às pessoas nunca é desfavorável se isso é aplicado a um movimento anarquista é assim a base do anarquismo do anarco-sindicalismo seriam os sindicatos sindicatos de categoria os vários sindicatos de trabalhadores e tal se organizam por categorias depois se associam em uniões em federações etc no caso do anarquismo é a mesma coisa a célula básica do anarquismo digamos em termos organizacionais é o chamado grupo de afinidade é um grupo de afinidade é um grupo de umas quantas pessoas que comungam as mesmas ideias têm uma visão de mundo muito parecida e estão associadas em função dessa afinidade essas pessoas normalmente tendem a se coordenar ou associar com outras através de um sistema federalista e criam o que muitos países são as federações e depois chegam ali nos seus encontros nos seus congressos etc e discutem as opiniões que muitas vezes são diferentes sobre a estratégia sobre isso sobre aquilo sobre o que fazer etc mas obviamente nós não estamos em mundos incomunicáveis mesmo um grupo de afinidade que é um grupo uma célula básica do que seria uma organização anarquista é um mundo que se comunica com pessoas que não são anarquistas se comunica com outras anarquistas se comunica internacionalmente etc portanto a comunicabilidade e as formas das pessoas se relacionassem são muitas não discutei nada a meu ver em relação ao problema Bom já não temos o velho por isso o senhor já me acentuou para terminar Olá bom dia o senhor muito obrigado por ter estado aqui não é isto é um caso raro não é bom que vocês tenham apanhado todas estas comunicações que é um testemunho único se calhar sobre sobre ter aqui alguém falado da anarquismo e da importância que está por trás dele e esta questão de nós decidimos o nosso rumo isso é evidente que é uma discussão muito lata e as vossas perguntas parecem muito interessantes porque realmente há sempre perigos nestas utopias mas a verdade é uma utopia pura e isso acho que é importante termos opinião e podemos defender obrigado por estes encontros bom eu queria agradecer agradecer muito ao grupo do 12º dia que falou esta intervenção eu queria agradecer a todos e nós vamos continuar dentro de três semanas com uma nova sessão agradecer também diretamente ao ver e à Rafael que vão nos colocar presentes mas que foram as outras ideias muito obrigado a todos e principalmente leão 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 Obrigado.